E aí, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje, gente, eu vou mostrar a minha casa nova! Graças a vocês, gente, eu realizei mais um sonho, gente, com vocês! Eu tô muito animada porque eles conseguem uma casa nova! Gente, eu tô falando muito rápido, porque eu tenho que acabar! Gente, eu tô tanto animada! Animada! Que, tipo, assim, meu coração tá só... Uma casa nova, grande, só pra mim! Só pra mim não, né, gente? Pra minha família também, né? Eu não vou morar só com sete anos! A Love 1, não sei, gente! Para de falar, então bora pra casa nova! O Uber chegou, gente! E eu tô levando a vovó e o Uber! Os dois não conhecem nossa casa nova ainda! A vovó já viu por foto, né, vovó? Eu acho que o vovô que não viu ainda, né? E agora estamos indo lá pra vocês conhecerem também! Ai, tô muito animada! E você, Valentina? Ai, tô muito! Ai, tem uma coisa muito especial nessa cidade! Verdade! Que era o sonho! O sonho! De quem? De quem? De mim! De mim! Daqui pra casa nova, gente, são 10 minutinhos ou menos, né, mãe? Porque é muito rapidinho, gente! E vai continuar perto de quem? Da vovó! Sinal, ela chora! E o vovô também, né, vovô? O vovô já tá chorando, já tá chorando! E já chegamos no local, gente! Agora a gente tá indo, né, pra casa, né? Então, aqui é o local! Mas só que falta a gente entrar na casa! Bem-vindos à minha casa nova! Pode entrar, pode entrar! Sentam-se à vontade! Casa de vocês! Obrigada! E aqui é a sala onde a Valentina fará muita bagunça! Mas ela não vai deixar nada jogado, né, mãe? Vamos ver! Não vai, não vai! O vovô, gente, nem viu nada ainda na casa! Não, não! E fugiu, cara! E saiu olhando tudo! E é o quadrado de visitas! Chiquita! Não, porque a barriga não tá! Vai bater, vai bater, vai bater! Ó, falou da sua barriga que não vai caber aí! Calma, menina! Olha lá, ó! Nem bateu, nem bateu! Aqui é o lavabo da sala, ó! Pra quem quiser fazer número um, número dois! Então, eu também não entendi, gente! É um buraco apenas! Aqui bota um frisobar! Com fio! Um frisobar! Caramba! Bota um frisobar! Parece que fizeram um escritório embaixo da escada, né? Não entendi isso aí, não! Será que aqui eu boto uma cadeira? Estranho, parece! Aqui estamos na cozinha! Bem feita! Então não precisa mesa lá! Não, não precisamos! Sim! Olha! Pra jantar! Pra jantar, menina! Bater papo! Vou focar! Olha só, gente! Deu sonho! Gente, ela tem tantos sonhos! Aquela mesinha pequenininha, assim, baixinha, eu acho que... Olha como ele é curioso! Ele não espera nada! Não espera, gente! Aqui é a partida de fora da casa! Ele já tá lá, gente! Aqui, nossa cozinha! Pia com o detergente embutido! Muito bonitinho, né? Gostou? Aqui por baixo, mãe! É só abrir aqui e preencher! Aqui temos a lixeira! Muito bonitinho! Forno! Novinho! Embalado ainda! Com um fogão e um treco desse que eu nunca lembro o nome! Qual o nome desse negócio ali? Sugador! Não é sugador! Tem um nome! Coifa! Coifa! Corredor embutido! A pia tá aqui! Aqui tem a pia! Ah, gente! Ela tá reclamando! Lavar ali, coisa aqui, vai pingar tudo! Sai pingando! Mãe, não prositaram tão bem assim! Eu também pensei na mesma coisa! Eu não me ajudo! Então, essa é a nossa cozinha, gente! Uma ótima ideia! Bota uma mesinha aqui de criança e que vai ser, sei lá, pra criança que vir! E aqui vai ser nos adultos! Ah! Tá! Acho que melhor as crianças ali, ó! Vem, 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 vem! Aqui é a área da piscina! Êêêê! Essa é a área que a Valentina mais gosta! Esse é o mais que eu mais gosto! Piscina! De novo! Nada a ver isso aqui, ó! Não existe isso! Quem é que mais fica na piscina, Valentina? Eu! Só você? E o vovô! Ah! O vovô! Aqui temos uma piscina com esse deck aqui, ó! Que pode tampar a piscina quando estiver chovendo, Ninguém quiser usar e quiser fazer uma festa, maior ainda! Uma garagem! Garagem pra botar três carros que a gente vai ter, né? Três! Tá bom três? Profetizando, né? Uma churrasqueira, uma pia... Essa sim é a área que a vovô gosta! A vovô chega e ela já fica vendo as notas de bagunça! Êêêê! Botou isso aqui! Não adiantou, gente! Eu casei e ela continua do mesmo jeito reclamando das bagunças! Né, Valentina? E agora ainda reclama das bagunças de Valentina também! Ó, a vovô já tá ali querendo fazer um churrasco pra gente! Tem um bolinho aqui, olha! Próprio, né? É, mas tem chuveiro! Aqui dá pra tomar banho também! A boca piscina, toma banho aqui! Isso aí! Já vou deixar ali shampoo, sabão, né? Senão molha a casa inteira, né, vovó? Agora, bora pro segundo andar! Bem-vindo ao quarto do Noah! Ó, é todo azul, queijo! Ai, que linda! Quarto do Noah, temos esse guarda-roupa gigante pro Noah, que com certeza a Valentina vai pegar um pedaço pra ela, né? Igual é lá na outra casa! É! Aqui pro Noah escrever, que agora ele já é um estudante, então tem que ter escrevaninha pra ele! E o Noah também tem um banheiro só pra ele! Ó, aqui o Noah tem uma varanda, que dá pra ver a piscina! No Noah vai dar pra ver os vizinhos todos! Quarto do Noah visto, e agora, de quem é esse quarto aí? Bel, vamos ver quem acertou! Vê que foi o vovó aí! Rola o vovô! Quem acertou foi o vovô! Oi! A rosa! A rosa! Tem uma luzinha na cama, toda chique, vai poder dormir sem ficar com medo do escuro! Valentina também tem um banheiro só pra ela, ó gente, guardar as maquiagens, escova de dente, porque ela escova, né? Tem muitos dentes, né gente? Muitos! Muitos! Agora eu vou ver quem vai acertar a cor do quarto da mamãe! Primeiro a vó, não, pra agora é o primeiro vovô! Azul! Azul? Você! Tô, nunca! Tá, vamos ver! Quem acertou foi a vovó! Que é todo branco, tem esse peixe aqui, mas não viu, mano? Só tenho isso de guarda-roupa! Tira, tem aqui! É... Aqui! Tcharam! Esse é o que eu achei só! Acabei de descobrir que tem um espelho aqui, e eu assim... Ai, não tem espelho dentro do closet, pra eu me ver toda! Ai, aqui temos um banheiro! Eu tenho outro banheiro! Tem? Tem! Acho que não! Acho que tu errou de nome! É banheira, não banheiro! Não banheira, é uma... Hidro! Tá com outra televisão! Aí, ferrou! Se colocar televisão, a gente vai ficar ali a vida inteira! É, eu também vou! Pensaram que tinha acabado escada! Bora lá! Vamos, vamos! Bora banhar! Mais escadas, galera! Mais escadas! Tadinho, vou montar a ventana! Minha problema não! Eu tenho que me atender embaixo pra tudo! Meu pai vai ficar na piscina só, quando tem a estima! Ó, gente! Aqui, temos um espaço, ó, gigantesco! Pronto! Ela já tava pensando nos cabides! Aqui é a quartua, enquanto as cabideiras... Um lugar pra colocar TV! Eu não sei ainda o que que eu vou fazer nessa área daqui de cima, não! Mas parece que quem morava aqui... Acho que morava aqui em cima! Porque aqui, ó, tem tipo uma sala, né? Que é um rec e ali um quarto! Então, acho que a pessoa morava aqui! Eu já tinha uma ótima ideia, sabe qual? Quando eu quiser, gente, fazer uma festa do pijama... Eu pego esse aqui e boto aqui... E esse aqui fica aqui mesmo... Pra gente dormir aqui, né? Uma... Alguma espetadinha e a guma fica aqui! É! Dá pra fazer uma festa do pijama bem legal aqui em cima mesmo! Prendi o meu pai, gente, lá dentro! E é nessa casa que vocês vão ver os meus feitos, gente! Se você achou uma bonita, deixa muito like pro meu Google, galera! Tem um detalhe! Ali, ó, dá pra botar uma rede... Gente, eu sempre quis uma rede em casa, sabia, mãe? Eu sempre quis! Sério? Eu vou comprar uma rede bem bonita, então, pra você, tá bom? Então, bota uma branca... Nossa! Nem vai sujar, né? Graças a Deus! Então, bota uma rosa! Tá bom! Então, continua acompanhando a minha mudança, gente! E a pouco, gente, eu vou estar nessa casa linda, maravilhosa! Espero que vocês tenham gostado! Deixa muito like, tá? Quando eu pedir... Inscreve no meu canal, no meu Instagram e no meu Kawaii! Ah, e bota lá nos comentários casa nova e bota aquele bloquinho de casa, gente! Por favor! Beijo, beijo, beijo! E like, like, like!